Olá, aqui é a Tereza Anis. Vou introduzir uma proposta para vocês de um jarro com flores. Já adiantei o livro que está aqui do lado, tá? E já fiz o piso, tá bom? Então, agora nós vamos fazer a jarra da rosa e as rosas que eu vou fazer branca. Pincel, pituar pequeno. Então, como tem muita rosa, aí a gente já vai logo espalhando a tinta para depois vir encurtando. Cinza. Cinza. Antes de eu passar o cinza, eu vou passar o verde. O verde por dentro das rosas. Por quê? Para mim, sobressair essas rosas. No caso aqui, deixa eu molhar o pincel. Está desidratado aqui. Vamos lá. Verde, verde pinheiro, tá? Vamos passando o verde pinheiro aqui por dentro para fazer a marcação. Para fazer o fundo, né? No caso. Porque sem fundo, ela não sobressai. Verde pinheiro. Aqui também, ó. Quer ver? Aqui, ó. Aqui, ó. Bom. Aqui é pétala. Aqui também não tem. Aqui a gente põe um pouquinho, tá? E soma. Tá bom? Agora nós vamos fazer a rosas. Esse é o pituácio. E o cinza. Vou pegar aqui essa de cima. Deixa eu puxar mais para cá a câmera. Vamos lá. Vamos cortando aqui, ó. Gente, não. Eu não tenho muito padrão de rosa, não, sabe? Eu vou... Eu vou... Depende do risco. Eu vou já fazendo a minha marcação, tá? E eu vou usar esse pincel aqui, que é esse fumaço. Fica mais fácil para me cortar. Como são... Não são rosas difíceis. Tá? E aí? E aí? E aí? Parece um borrão, né? Não vai ficar, não. Um pincel. Já vamos logo cortar. Pegue a tinta branca. O pincel chato. Pra gente cortar a nossa. Prontinho do pincel, tá? Aí vem puxando. Esse meu pano, é como eu falei, ele não é um pano de sacaria, então ele é mais, é mais grosseiro. Aí exige um pouquinho mais de tinta. Então, eu vou fazer a tinta branca. 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 A gente tem que logo cortar Enquanto a tinta tá Aí já caiu um pouquinho a câmera A gente tem que logo cortar A gente tem que logo cortar A gente tem que logo cortar Essas pétalas aqui, elas são quadradinhas Depois a gente dá um retoque O cinza é mais pra fazer a sombra A gente tem que logo cortar Aí quando seca a gente dá um retoque Um pouquinho de cinza aqui E vai embora A rosa branca é mais trabalhosa mesmo Porque a gente não pode agredir a cor, né? Assim, né? Assim, né? E aí? 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 Olha, tá pichinho agora, amarelo. Amarelo, amarelo, amarelo. Um pouquinho de amarelo cádio para realçar. Bom, agora a gente pega um pouquinho de cinza na pontinha do pincel e dá um retoque. Para separar, tá? Feito isso, a gente vai agora para a outra, tá? Vamos fazer agora essa aqui. Coxinho de boneca. Coxinho de boneca, ó. É clarinho mesmo. Passar roxinho de boneca nela toda. Passar roxinho de boneca. Passar roxinho de boneca. Passar roxinho de boneca. Aqui tá embaixo. Um pouquinho de cinza. Um pouquinho mesmo. No caso, aqui nesse esporte aqui, ó. Por baixo dessa, fazendo a sombra. Um pouquinho de cinza. Um pouquinho de cinza. Tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos cortar as pétalas com branco. Tchau. 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 A gente dá um retoquinho com rosa mais forte, pra realçar, tá? Ó. Só um toquinho assim, só pra dar um realce. Uma rosa envelhecida. No caso aqui emendou, a gente solta, ó. Um tom de rosa mais escuro. Um pouquinho. Um pouquinho. Agora nós vamos fazer um pouquinho de cinza aqui na borda aqui dela. Na boquinha aqui da... Deu. Feito isso, a gente vai botar o pechininho... Amarelo. Um toquinho assim só pra dar um... Agora o amarelo cárimo, pra dar um realce. Uma sombra. Depois que puxar a tinta, a gente dá um toquinho de... 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 Branco, né? Tudo é retoque, tá? A rosa, pra ficar bonita, ela tem que ter retoque. Pra ficar bonita. Tinta... Pato, né? Não tem que ter retoque. Tinta... a gente vai para outra roça agora nós vamos fazer um tomzinho de amarelo chá tentar essa depois a gente contou continua com essa daqui isso aqui já está menos os cortes mais como é que se diz? simétrico certinho vou colocar um pouquinho de chocolate para fazer a marcação ok? agora vamos vir com... fazendo corte com uma... ok? 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 Amém. 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 A cor mais clara, o risco não some, demora a subir. Aí a gente tem que dar retoque. A marcação do risco. Amém. Obrigado. E vai embora. Vamos fazer agora a outra. E vai embora. Só para dar um retoque aqui, porque está sumindo. Essa cor amarela, ela é muito transparente. Bom, feito isso, vamos para as outras cores, tá? Gente, já adiantei aqui, porque tinha muitas rosas. Agora eu vou fazer as folhas. Não, eu vou pintar aqui o jarro. Para vocês verem. Essas são as rosas coloridas, tá? Depois tem que sofrer um retoque, mas, em todos os casos, eu já adiantei aqui para vocês. Vou pintar a jarra das rosas em tom verde, tá? Verde veronese. Não, não vou botar verde veronese, não. É verde pântano. Verde pântano, tá? Verde pântano. Verde pântano. Vou usar um pincel mais estreito. Para preencher esses intervalos aqui. Para preencher esses intervalos. Bastante tinta porque vai penetrar bem no tecido. No caso, a jarra tinha que ser feita primeiro, tá? Mas como eu queria adiantar o vídeo, eu fiz as rosas primeiro. Para preencher esses intervalos aqui. Para ultrapassar as folhas aqui, mas não faz mão não. Agora eu vou fazer a folha. No caso, é o verde... E o abacate. Vou passando logo todas as folhas porque elas são folhas pequenas. E o abacate. E o abacate. Agora vamos cortar a folha. Vamos colocar um tom escuro aqui. Um pouquinho de verde pântano. Para sobressair a folha. Assim. Um pouquinho de verde pântano. Vamos terminar as folhas. Tá? Tá? As folhas são fáceis. Tá? É uma em cima da outra. Só corta. E aqui é a cor marfim para dar luz. Aqui também. Só preenchendo. Tá? 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 Tô. Tá? 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 Não fica chapada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, ficou lindo, ficou lindo. Agora vou fazer essa marchazinha da... Daqui, ó. Também falta só isso. Vamos lá. 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 E aí Branco aqui, ó. Agora, um pouquinho de branco aqui nesse. Botão. Botão. Aquele retoque. Essa rosa aqui é aquela dobrada. Bom, feito isso, a gente já está acabando. Tá? Vamos dar agora acabamento com os galinhos aqui, ó. Tá? 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 Bom, gente, se inscreva no meu canal, dê um like, Tereza Niche, tá? Essa é a minha pintura de hoje. Demorada, mas ficou bonita, tá? Tchau.